Américo! Oi! Américo, tem um cara aqui te procurando. Um pescador me encontrou no caminho, me contou que aqui mora um grande sambista e que ele tinha me chamado. Então essa é a história de pescador, então é mentira. Não, calma aí. Calma aí. Zezinho do samba. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma aqui esse pandeiro e toca pra gente. Eita, pai! Só tem uma pessoa nesse mundo que toca pandeiro mal assim. Mentirinha! Eu sou o que melhor toca mal. Calma aí, calma aí, calma aí. Mentirinha! Que apelido é esse, cara? É o Américo, rapaz. Quando eu era moleque, tinha as pernas curtinhas e inventava história pra todo mundo. Mas hoje minhas pernas cresceram, né? Então tá chamado de mentirão. Ô, mentirinha, como é que você chegou aqui na gambô, hein? É de Kombi, tinha que ver. Todo mundo junto numa Kombi do ovo, cara. Terrível. Mas se fosse pro Mair, né? Seria outro programa, né? Ah, se você estivesse lá, seria vai que enrola. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô te reconhecendo também, hein? Tô te reconhecendo. Você é a Fran, prima do mentirinha. É, mas prima do segundo grau. Ô, não vem de caô, não. Com o Américo, não tem nem ensino fundamental. Ih, eu também não, rapaz. Não tenho nem mesa de faculdade. Só tenho mesmo mesa de boteco. Aqui, será que eu posso ficar à vontade? Posso ficar sozinho com o meu amigo aqui? Claro, patrão. Fica à vontade, né? A casa é sua. Eu também tenho mais o que fazer. Eu vou pegar minhas camisas pra vender lá na Gamboa, na Unidos da Gamboa. E eu vou sair porque eu tô apertadinho, hein? Ui, Zezinho do samba, fica à vontade aqui. Cara, senta aí. Pô, olha, quanto tempo, cara. Pois é, rapaz. Minha camisa de uma coisa aí que esses nossos amigos lá da roda de samba de Bangu. O Caroço. É, adeus, o Tenha. Morreu? Não, virou padre. E o Pitombo? Partiu dessa pra melhor. Ah, se foi? Pra Europa, cara. Casou uma sueca. Coisa linda. Mas eu tô visitando mesmo. É o Esponja todo ano. Se mudou, é? Diretamente pro cemitério do Caju. Tô visitando ele todos os dias de finado. Porque eu tô gostando de ver mesmo, mentirinha, você assim, rapaz, firme e forte, né? Mas nem tão forte, porque forte nunca foi tão forte, né? Vem cá, ô, 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 Zezinho do samba. A minha filha, ela tava cantando um samba que eu acho que é meu, cara. Ela ouviu você cantando. Vem cantar, seus mares espantam. E a vida... Ei, isso é mentira. Porque eu canto todo dia e não consigo espantar Américo. Tá aí, ó, até hoje. Não, não, é aquela música assim, como é que eu fiz? Meu samba é raiz, meu pé é no chão. Se me vejo feliz, é por essa parte... Ah, claro que eu lembro, mentirinha. Te ajudei a fazer, tu lembra, né? Claro, claro que não. Tá vendo aí, ó? Mais uma, ó. Um mentirão. Agora, quem se deu bem mesmo foi aquele cara de São Paulo. Registrou o samba sozinho, rapaz. Olha, disse que isso abriu muitas portas na carreira dele. Virou empresário? Virou porteiro. Virou? Vão Disney? Bebeto. Tá abrindo, fechando porta direto. Mas disse que não deu em nada, rapaz. É mesmo, é? O samba não emplacou, ou seja, bem feito, né? E você, pá? Como é que você foi parar na roda gigante? Ah, a vida é assim mesmo, né? Cheia de altos e baixos, tô nessa. O pior é a minha vida, que é baixo e subterrâneo. Ô, mentirinha. Eu tô bem, cara, contigo aqui, mas tá acabando meu horário de intervalo, tenho que correr lá. Foi um prazer imenso te ver, cara. Volta depois pra gente fazer um samba. Eu e você? É. A gente pode fazer um samba pra Unidos da Gamboa. É. Se a gente ganhar, leva uns 10 mil. Bora. Pela nossa amizade? Pelos 10 mil. Pelos 10 mil. Valeu. Ó, já vou penetrando já, tá?